Nicolás Maduro quer invadir país vizinho. Pois é, é exatamente isso que vocês entenderam, não é clickbait, não é uma maneira de chamar a atenção. Maduro de fato quer invadir um país vizinho, além de um ditador sanguinário, agora ele também está se demonstrando imperialista. Agora ele também quer utilizar suas forças armadas e vale lembrar que nas ditaduras, principalmente nas ditaduras socialistas, geralmente você tem um investimento muito grande, muito pesado em defesa, justamente para que o governante se mantenha numa boa posição com as forças armadas e que ele tenha forças armadas que sejam poderosas o suficiente para conter revoltas populares, para conter revoluções contra o seu governo, para conter manifestações em defesa de democracia, para fechar suas fronteiras e impedir que a população fuja do país enquanto a população vive na miséria. Geralmente nessas ditaduras você tem um investimento em forças armadas muito grande, muito desproporcional quando você vai comparar com outros países. Basta ver países democráticos como o Chile, você comparar o orçamento militar, a proporção de orçamento que vai para a área militar da Venezuela com a proporção de orçamento que vai para o Chile, é assim, assustadora. Então, Maduro, que controla o Congresso Nacional, que controla a Suprema Corte da Venezuela, ele é, afinal de contas, um ditador, são instâncias de poder de faz de conta que a gente tem na Venezuela. Basta lembrar que todos os opositores de Nicolás Maduro tiveram seus direitos políticos cassados, ou seja, ele praticamente disputou eleição sozinho, e agora, para além de prender, matar, perseguir, torturar, ele também quer invadir e aumentar o território da Venezuela, sendo que nessa disputa territorial, a Venezuela já tentou, pela via institucional, por assim dizer, ir até o tribunal de Haia, e o tribunal de Haia negou, né, todas, salvo engano, até por 14 votos a 1, né, todas as alegações preliminares da Venezuela, que reivindica, que quer reivindicar esse território, e que vai tomar uma ação concreta já imediatamente em relação a isso, e nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, e lembrar, tem Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, né, vai ter debate, vai ter uma psicanálise com o Pondé, eu estarei ali no divã e o Pondé vai fazer essa psicanálise, acho que é a primeira vez que um político aí faz uma psicanálise, né, em público, vamos ter os nossos tradicionais campeonatos de debate, vamos ter os nossos food trucks, bom, o Congresso do Movimento Brasil Livre, o Congresso Nacional, é um grande festival que junta política institucional, que junta planejamento e discussão sobre o futuro do movimento, com, claro, confraternização de membros do Movimento Brasil Livre, simpatizantes do Movimento Brasil Livre, de todo o Brasil, que vem até a cidade de São Paulo participar desse Congresso, então se você quiser comprar o seu ingresso, salvo engano, já tem dois lotes esgotados, tem aí já o terceiro lote no link da descrição pra você, o que quiser adquirir. Pô, Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades, Porto Alegre tá bastante ativo, o pessoal tá quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates, o pessoal do time de tecnologia, que tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos, tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo, tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu, entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que tão muito legais, tô interagindo aí o máximo que eu posso, espero que ninguém mande nenhuma mensagem decorosa, enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos, é muita coisa, então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar. Pois muito bem, né, o que vai acontecer então na Venezuela? A Venezuela vai chamar, né, um plebiscito, vai chamar a população às urnas, e a gente sabe, claro, que numa ditadura travestida de democracia, né, o que os socialistas mais gostam de fazer é tentar legitimar a ditadura pelo voto, seja esse voto, né, manipulando, né, seja esse voto, vamos supor, né, que o voto não seja controlado por aqueles que contam os votos, nessa situação a ditadura vem se manipulando a opinião pública com o monopólio da imprensa, ou mesmo com coerção, né, consegue por meio de ameaças esses votos, enfim, tentam legitimar as suas medidas autoritárias por meio do voto pra falar, olha, não é ditadura, foi votado, né, como se tudo pudesse ser legitimado por votação, o que não é fato, numa democracia não é tudo que é legítimo porque é votado, você não pode votar, por exemplo, para eliminar parcela da população num plebiscito, isso não seria uma decisão democrática só porque foi tomada pelo voto, ou perseguir determinada corrente política, ou acabar com um pensamento, por exemplo, ah, vamos banir o liberalismo, a maior parte da população levada pelo Lula, né, com um congresso nacional dominado também pelo Lula, vai votar para banir o liberalismo do Brasil, não é porque foi votado, se você tiver 50% mais um dos votos, você não pode, né, exterminar direitos das minorias demonstradas nas urnas em razão disso, mas, de todo modo, é uma maneira que eles encontram para fingir que são uma democracia, então, o presidente do congresso nacional da Venezuela, que é dominado por Nicolás Maduro, vai chamar um plebiscito para que a população decida, né, se a Venezuela, né, luta para anexar 70% do território da Guiana ou não, então, eles têm essa reivindicação, esse interesse em invadir este país vizinho, como eu já disse, tentaram pela via institucional no Tribunal de Haia, não conseguiram, agora, com esse plebiscito, eles dão a demonstração de que vão tentar a força, vão tentar na ponta do fuzil, que é o que a gente sabe, que é como socialistas gostam de exercer o seu poder, com restrição de armas para a população, mas com armas apontadas contra os cidadãos e contra a população, que luta por democracia, que luta pelos seus direitos individuais, que luta para que se verem libertos dos ataques e das perseguições ditatoriais contra quaisquer opositores políticos do regime, né, tem as forças armadas e forças até paramilitares sendo utilizadas pelo governo para intimidar cidadãos comuns. Então, é isso, vamos observar muito atentamente esse movimento de Nicolás Maduro, porque deve ser veementemente repudiado qualquer tipo de invasão a país pacífico, né, como a gente repudia, né, na Ucrânia, como a gente repudia os ataques terroristas do Hamas, temos que repudiar também qualquer intenção, qualquer invasão imperialista por parte da Venezuela. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.